porque eu acho que o Gerson está segurando o Flamengo pelo colarinho nesse momento da temporada, como ele está jogando bola e é muito justo que vire titular da Seleção Brasileira está jogando muito mais do que o Paquetá, por exemplo que é o jogador que todos os treinadores são apaixonados mas eu vou votar no Hulk, porque se não fosse o Hulk o Atlético sequer estaria disputando títulos o Hulk realmente é o grande nome do futebol brasileiro nos últimos 4 anos desde que ele chegou ao Atlético Mineiro e você citou uma coisa bem interessante, Tironi a espanholização, a espanholização é algo cantado no Brasil com a organização financeira, com os méritos de Palmeiras e Flamengo essa é uma bola cantada, uma pedra cantada tem muita gente que não gosta, que fica brava, que torce o nariz porque o Brasil tem de fato muitos times grandes mas a distribuição de dinheiro de TV primeiramente e depois o círculo virtuoso que geraram Flamengo e Palmeiras e o plano lá atrás era para que fosse Flamengo e Corinthians e Corinthians não fez a parte dele, o Palmeiras acabou surpreendendo gera uma espanholização agora, o que eu já vejo hoje em dia, Tironi é uma possibilidade de Premier Leagueização olha só, e aí muita gente vai gostar, vai sorrir agora, isso só é possível, tal qual aconteceu na Premier League quando você deixa os clubes serem propriedade privada propriedade de grupos milionários ou países milionários ou empresários bilionários que colocam dinheiro a fundo perdido no futebol muitas vezes até para abater impostos de outros negócios que esses caras têm e logicamente nenhuma amarra ou amarras para inglês ver como foi na própria Inglaterra quando a gente fala lá do o termo da moda é o fair play financeiro mas quando a gente larga a coisa paga quanto quiser para jogador paga quanto quiser em salário paga quanto quiser em elenco ou seja, as SAFs podem gerar como a gente tem muito clube grande no Brasil podem gerar situações artificiais mas que acabem gerando o equilíbrio esportivo então o Botafogo seria o Chelsea, por exemplo o Chelsea sempre foi um clube tradicional na Inglaterra mas que não ganhava nada mas com torcida, com tradição e tal e o Chelsea foi o primeiro, foi comprado lá pela Abramovic 20 anos atrás, parece que faz outra vida e virou time grande o Botafogo nunca deixou de ser grande historicamente mas não ganhava nada era um clube elevador entre Série A e Série B no Campeonato Brasileiro fazia muito tempo que o Botafogo era irrelevante no cenário de títulos do futebol brasileiro e aí o Botafogo é comprado por um maluco que bota dinheiro pra caramba assim como o Bahia assim como o Cruzeiro assim como o Atlético Mineiro por seus mecenas são clubes grandes e aí você pode ter um cenário de Premier League entendeu, Tironi? você pode ter um cenário de vários times grandes ali disputando e abrindo um abismo deles pra outros vamos ver o que os próximos anos nos dirão muito bem bom, o Flamengo empatou em 0x0 tem reportagem aqui no UOL com o Felipe Luiz adotando o modo Simeone perdeu total 20 minutos deixou ali uma linha de 3 muito bem feita e o Corinthians o fato é que o Corinthians quase não ameaçou a gente tem os melhores momentos do jogo aí a gente vai rodar enquanto a gente conversa aqui sobre essa partida a hora que fez o a hora que o Bruno Henrique foi expulso a expectativa é que o Corinthians fosse pra cima que a torcida empurrasse nada disso aconteceu, né? e aí aquela questão ô Júlio a torcida tava morda porque o time tava mordo em campo não podia fazer nada ou o que foi? porque o Flamengo conseguiu não com tranquilidade, claro porque foi sofrido mas não foi um abafa não teve um negócio horroríssimo que não suportou o goleiro fez milagre nada disso, né? não, a torcida sempre vai com o time né, Tironi? isso aí é coisa de torcedor emocionado achar que torcida torcida ganha jogo quando o time ajuda a torcida a entrar no jogo né? se o time não ajuda a torcida a entrar no jogo a torcida fica lá quieta no canto no canto dela o fato é que o Corinthians fez um jogo bem fraco ontem no meu ponto de vista e o fato é que fico exposto também eu gosto muito do Ramon Dias do trabalho dos dias mas eles não são exatamente treinadores ofensivos são treinadores muito de uma situação o Vasco no ano passado o Corinthians nesse ano funcionam muito bem nessa situação de pressão nessa situação de de se juntar de trazer a torcida de conseguir uma uma coisa heróica e tal mas não necessariamente jogar uma baita de uma bola né? e ontem o Felipe Luiz foi o Simeone, né? o Simeone como os caras gostam do Simeone e e ele pegou tudo que ele aprendeu em prática lá no no Atlético de Madrid botou em campo fez logo uma substituição bastante defensiva não brincou deixou a bola pro Corinthians e o Corinthians não era difícil fazer alguma coisa com a bola agora ainda que taticamente o Felipe Luiz tenha gerado essa situação de jogo o Tironi e ainda que taticamente o Emiliano e o Ramon não sejam treinadores ofensivos é faltou alguma coisa ali pro time do Corinthians né? por pior que esteja a coisa taticamente meter pelo menos 80 bolas na área qualquer time consegue meter né? e e criar a situação de que a bola fique pipocando ali e de repente cai no pé de alguém e o Corinthians sequer fez isso ontem foi bem decepcionante o jogo do Corinthians ontem muito né? o negócio também achei muito decepcionante e a torcida também não empurrou tanto assim ter um clima hostil não teve hostilidade nenhuma não teve nada não o do Vasco contra o Atlético foi muito mais né? foi muito mais tanto que o Galo o Galo sofreu mais né? teve que empatar tirar um coelho da cartola no final lá pra empatar bom todo mundo reclamou da arbitragem o Corinthians reclamou que o Daronco deu pouco acréscimo o Flamengo reclamou de um pênalti que teria sido mão do Garro e também de uma não expulsão do jogador uma falta na rascaeta né? isso vamos ouvir o que disseram o Felipe Luiz e também o Marcos Brás sobre a arbitragem enquanto vocês ouvem dê like isso mesmo não gosto de falar de arbitragem não vou falar o Daronco adoro o Daronco adoro ele mas só a única coisa que eu peço é que respeitem o Flamengo porque o que eu sinto já sentia como jogador e como treinador é que como ou você é com o Flamengo ou você é contra o Flamengo todos os outros clubes então é mais fácil sempre ir contra o Flamengo sempre é mais fácil ir contra o Flamengo e se o e se o VAR tem uma dúvida é contra o Flamengo isso aí me incomoda bastante então a única coisa que eu peço aqui é que se respeite o clube e que faça o que está na regra que façam o que é certo e se falam que o VAR é como é que fala não é não, não intercepta o menos possível o jogo intervenha o menos possível isso, intervenção mínima sigam a regra sigam a regra por favor chega lá na televisão e olhe o que está acontecendo realmente não se manipulem pelo que estão falando lá em cima os árbitros são bons a gente tem que a gente sabe disso eles vivem uma pressão muito grande mas é a minha sensação é que é muito fácil está sendo muito fácil ir contra o Flamengo e isso me incomoda isso é a única coisa que eu quero não quero vantagem eu quero que sejam justos com palavras bonitas é o mesmo papo de todo mundo tem um jeito mais educado só para você comentar algumas coisas que eu até anotei aqui primeiro eu não gosto de falar de arbitragem mas e aí ele fala 240 minutos sobre arbitragem aí ó desculpa eu adoro o Felipe Luiz acho ele super promissor fora que é um cara inteligente bacana e tal mas o cara mas o cara falar que que na dúvida é contra o Flamengo não é possível tá falando um negócio desse com alguma não é não é eu fico imaginando os torcedores de outros Flamengo tá na final tá bacana pô tá lindo pode ser campeão pode salvar um ano aí que tava se anunciando horrível pro Flamengo mas dizer que o Flamengo é prejudicado historicamente pela arbitragem vamos combinar que não é verdade né não é não é não é verdade o pessoal reclama demais eu ao contrário do Felipe Luiz não acho o Daronco um grande árbitro acho que o Daronco ele fica pequeno olha só ele fica pequeno em jogos como como esses ele não vem numa boa temporada isso que eu isso que eu falo eu acho que o VAR o Felipe Luiz ele se convoca completamente que ele fala ele fala assim não queremos intervenção mínima então deixa o cara ver lá na televisão tranquilamente não não tem que ir pra televisão é isso é que é interferência mínima é o cara não ser chamado pelo VAR né é o VAR não só não ficar falando como nem sequer chamar né ontem aliás um caso raro né o cartão vermelho pro Bruno Henrique foi mostrado no campo sem precisar do VAR foi foi né o cara dá uma solada na cabeça do outro cara alguém tem que reclamar desse lance foi claríssimo não é possível é não é possível ainda que eu deteste expulsões com 30 minutos de jogo ou menos mas é é nesse caso não dava o Bruno Henrique faz um um gesto a mais é impossível não expulsar o Bruno Henrique e o cara expulsou no campo coisa raríssima né raríssima geralmente os árbitros se omitem e deixam pro VAR essa é a grande dinâmica ruim do futebol brasileiro cada vez menos VAR e ontem eu acho que foram lances todos que a decisão no campo foi correta ou tem a do Garro que de fato eu diria que se fosse pra qualquer time da casa era pênalti um lance daquele da mão do Garro mas não é pênalti eu sei mas no Brasil essa mão toda hora é pênalti esse é o meu ponto tem que ser e aí eu não vou criticar o árbitro porque todos os outros marcam e tal não sei o que não é pênalti é um jogo que o Flamengo se classificou cara me incomoda esse negócio agora todo mundo virou tudo contra todos todo mundo é contra o Flamengo todo mundo é contra o Palmeiras todo mundo é contra o São Paulo todo mundo é contra o Corinthians parece que tem uma uma conjunção astral pra ser contra qualquer time cara é coisa chata porque você tira né o dirigente tira joga pra torcida a reclamação tira a responsabilidade dele enfim além de serem dirigentes que agem como torcedores que não agem profissionalmente é uma besteira pra mim a arbitragem não interferiu ontem poderia ter interferido no sentido do andamento do jogo mas não interferido negativamente interferido por causa do erro do Bruno Henrique mas o Corinthians não soube aproveitar pô e vamos valorizar o que fez o o Felipe Luiz e o Gerson cara como jogou bola o Gerson rapaz que jogador espetacular que se transformou o Gerson ele é o melhor jogador do Brasil assim com alguma folga ao contrário do De La Cruz né que pô ele não joga desde o se machuca todo jogo mas o Gerson ontem a hora que ficou com um a menos ele jogou por uns três ali né e já tinha acontecido já haviam acontecido vários jogos do Flamengo em que o Gerson era o único que jogava né era o único jogador assim que você fala pô esse cara o Flamengo não jogou nada mesmo exceto o Gerson o Flamengo não jogou nada exceto o Gerson e quando o Flamengo joga bem o Gerson é quem se destaca mais tá segurando no peito mesmo essa temporada do Flamengo que nos últimos anos chegou ganhou o campeonato brasileiro de menos né Tironi ele ganha os dois primeiros lá dessa era Landim Brás e tal em 2019 com grandes méritos um dos melhores times que a gente já viu em 2020 sem mérito algum na verdade todo mundo deu de bandeja o campeonato por Flamengo e depois não passou mais nem perto de ganhar o campeonato em 21 em 22 em 23 agora em 24 não passa sequer perto de disputar o campeonato o que é um absurdo pro elenco que teve por dinheiro que teve nesses anos todos mas a Copa do Brasil sempre dá certo na Copa do Brasil o Flamengo acaba encaixando acaba de alguma maneira chegando e chega mais uma final uma final pra mim sem favoritos contra o Atlético que são dois times que não jogam grande futebol às vezes competitivos às vezes não mas que tem individualidades que podem resolver mas que tem Obrigado.